Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo Cadastro Positivo. Está chegando, agora em julho é oficial, é para todo mundo. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, agora dia 10 de julho é oficial, é para todo mundo, todos os brasileiros terão o Cadastro Positivo sendo liberado pelo seu CPF automaticamente. Mas você também pode falar não, eu não quero o Cadastro Positivo. Eu também posso pedir a exclusão do Cadastro Positivo em um dos pontos das empresas credenciadas, como por exemplo, Serasa, Boa Vista, SPC Brasil e também CODE, tá certo? Essas quatro empresas terão aí também como fazer a inclusão do nome ao Cadastro Positivo, como também terão como excluir o Cadastro Positivo dessas pessoas que não querem o Cadastro Positivo. Vamos ver algumas mudanças que vão acontecer a partir de julho no seu CPF. Então a partir de julho, você fazendo pagamentos através de boletos, carnês, faturas de cartões de crédito, conta de luz, água, telefone, empréstimos e financiamentos vai estar constando no Cadastro Positivo. Ou seja, o Biro pegará as informações que as empresas irão alimentar essas empresas e aí, caso eu queira saber como está o meu Cadastro Positivo, estará lá as informações de bom ou mal pagador. Pagando em dia, eu serei um bom pagador. Pagando atrasado, eu serei o quê? O quê? Mal pagador. É. Então o Cadastro Positivo, ele fará essa análise e trará as informações para essas empresas consultarem o meu CPF, na qual falaram o seguinte, positivo, negativo. Aprova, não aprova. A decisão final sempre será da empresa na qual você está buscando crédito, tá certo? Caso você também opte pelo Cadastro Positivo, pelo aplicativo de celular do seu banco, por exemplo, Santander, Bradesco, Caja e Itaú, Banco Inter e outros mais, você também pode cancelar direto pelo aplicativo. O Cadastro Positivo, ele é gratuito e a exclusão dele também será gratuito. Ninguém poderá cobrar nada, tanto para incluir, quanto para excluir o seu nome, os seus dados de lá, tá ok? Segundo o SPC Brasil, as informações do Cadastro Positivo só serão disponibilizadas para o mercado após 60 dias ter feito o cadastro, tá ok? Portanto, está chegando aí o novo Cadastro Positivo. Aquelas pessoas que não querem aderir ao cadastro serão analisadas no modelo antigo, segundo ainda o SPC Brasil, na qual já fizemos a entrevista lá dentro do SPC Brasil, no vídeo 1 e vídeo 2 Desvendando o Score do SPC Brasil, este vídeo que eu estou mostrando na tela do vídeo. Se você não assistiu, não perca esse vídeo. Esses dois vídeos fazem parte da série Desvendando o Score do SPC Brasil, parte 1 e parte 2, tá ok? Então eu espero ter conseguido esclarecer para vocês sobre o novo Cadastro Positivo. Leandro, você vai fazer o seu? Eu não gostaria de fazer, né? Mas vamos ver então o que vai acontecer, porque agora vai entrar mais informações no Positivo. Antes não tinha tudo isso, agora vai entrar mais detalhes. Vamos ver então o que vai vir pela frente após a inclusão de todo mundo nesse Cadastro Positivo. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Moisés Lima Lima, um grande abraço, meu amigo. Michel Renan, um grande abraço. Tiago Dias, um abraço para você também. Nelson Naira, acompanhando o canal do Japão. Um grande abraço para você também. Edilberto Silva, um abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fique com Deus.